Fala te amo pra mamãe. Olha aqui, Théo. Olha aqui. Te amo. Fala te amo. Não? Fala. Mamãe, papi, papi. A chupeta? Eu dou, calma. Chupeta. Tá. Então, fala aqui. Olha aqui pra mamãe e fala te amo. Fala. Te amo. Eu te amo, Théo. Eu te amo, Théo. Chama o Marcelo. Dá bronca no Marcelo. 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 Fala que você ama o Marcelo. Marcelo. Fala eu te amo, Marcelo. Te amo. Isso. Tira a chupeta da boca pra falar. Fala eu te amo, mamãe. Não? Então, fala pro Gui. Gui, te amo. Fala pro Gui. Ai, se jogou. Nossa. Dá um susto na Monique aqui, então. Monique. Monique. Dá um susto nela. Ela vai ficar com medo. Dá um susto aqui na Monique. Fala Monique. Fala. Dá um susto na Monique. Vai, olha bem aqui e dá um susto nela. Então, fala. Então, fala tchau pra Monique. Fala tchau, tchau, Monique. Ah, você tá meio chato hoje. Então, tchau. Dá tchau pro Tchuteke, então. Pra Tchadri que você gosta de dar tchau. Não? Tchau, tchau, tchau. Não? Tchau, tchau, tchau. Vem, Thalita. Tchau, tchau. Tchau, tchau.